Salve família, seja muito bem vindo aqui ao Turma da Lasanha e no vídeo de hoje vou falar como você entrar no mercado, como você deve vir chegando, você que tá montando sua auto peça, seu negócio e agora? Eu vou falar em geral, cara, pra todo mundo que tá montando o negócio, como tem que chegar no mercado. Eu vou dar umas dicas aqui sobre peça acondicionada também. Pessoal, antes desse vídeo eu vou fazer um pedido. Meu, não fica me ligando, eu não tô mais atendendo ninguém, ninguém, tá? Ontem era meia-noite e trinta, um cara me ligando, tava dormindo, eu já fiz aí, mano, eu durmo vinte e uma hora, vinte e duas horas no máximo. Eu dormindo e acordei com uma ligação. Cara, que não soube de auto peça, eu nem atendi. Beleza, voltei a dormir. Uma e trinta da manhã, outra ligação. Pô, onde eu compro o carro pra assistir seu vídeo? Cara, tem um monte de vídeo aí, se não comprar carro e paleta, o cara tem preguiça, mano. Ao invés de assistir os vídeos aí, ele fica enchendo o saco, ligando pra gente, uma e trinta da manhã. Então é o seguinte, eu não vou atender mais ninguém. Eu tava atendendo muita gente, o cara me ligava e falava assim, Pô, eu tenho uma oficininha aqui e tô querendo comprar peça, será que vai dar certo? Eu tenho uma borracharia e quero virar o auto peça também, dá certo? Não sei, eu sou mãe de nada, cara. Você é que tem que saber se vai dar certo ou não? Nenhum negócio é 100% certeza. A vida não é certeza, ou você tá vivo ou mesmo, você não pode. Eu não vou atender mais ninguém fora do YouTube. Você quer deixar seu comentário, você deixa aqui, eu respondo. Agora ficar me ligando, não. Não, não, você quer isso aí, você paga uma consultoria, chama alguém aí da sua região que presta consultoria e faz esse tipo de serviço aí. E, meu, pelo amor de Deus, cara, tem minha família fora disso aqui. Isso aqui eu fiz só pra ajudar. Agora eu vou perder lazer com a minha família pra ficar respondendo. Se vai dar certo você reemendar um pneu e vender uma peça. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo e tamo junto. Esse aí, pessoal. Peça reciclada no momento de crise igual esse. Tá saindo demais, tá? Ontem eu vi um rapaz aqui com cruz de 2016. Que era um amortecedor recondicionado. Amortecedor traseiro recondicionado. Eu falei pro prefeito, pô, cara, eu nem vou ter agora um amortecedor esse a pronta entrega. Eu trabalho com uma fábrica de São Paulo, posso ver, mas... Eu não colocaria. Nossa, tem um carro aí que passa dos anos de 20 por hora. Um carro que acredita que esteja mais de 60 mil reais. Pô, vamos pedir o original, o parcelo pra você. Entendeu? Então não fica nessa ilusão, hein? Peça recondicionada não vai ter saída. Para, cara. Pô, o povo tá todo sem dinheiro. Vem um cara aqui com cruz desse naipe. Imagina um cara que quer um carro de 30 mil reais. Um Uber. Uber que tá rodando com a gasolina esse preço. Os caras fariam pra apagar o combustível. Vamos supor que o cara tem um Renault Logan. Jogo de suspensão do amortecedor no Renault Logan, hein? 450, 500 conto. Aí ele vê um recondicionado com você dando uma garantia de 6 meses por 100 pila. O que você acha que o cara vai ir? Por isso que eu falo. Tem que entender o mercado, turma. Então, família, vamos lá. Você que tá chegando num negócio. Você que tá começando agora. Você tem que chegar coerente, cara. Com o preço ali, no nível. Aí você chega e fala, nossa. Tipo aqui, ó. Embreagem original. Meu concorrente tá vendendo por 650. Tá 400 reais na distribuidora. Eu vou pôr 500 conto pra dominar o mercado. Meu, fazendo isso, você pode não conseguir dominar. Então, você tem que chegar na manha. Eu vou te falar uma história aqui. Pra você ver. Isso é pra tudo. Pra tudo. Isso aqui é uma história minha. Eu vou contar pra vocês rapidamente. Seguir com o vídeo. Tem um amigo meu. Ele tem uma pastilaria aqui. E, meu, todas as férias que eu vinha, comia 2, 3 pastels por dia. Pastel, coxinha, cirra, né? Salgado no geral. Agora que eu moro aqui, eu como um por semana. Beleza. O salgado dele é R$7,50. De frente com ele, que é um negócio de salgado, que custa R$1,25. Família, eu nunca comi um salgado lá. Em 10, 7 pra 10 anos, eu nunca comi. Então, tipo assim, tem que saber chegar. É igual, tipo aqui, o cara vende por R$7,50, um salgado maravilhoso. O outro vende por R$1 e pouco, R$2. Eu não terei curiosidade de lá experimentar, mano. Não tem como ter qualidade com preço. Preço e qualidade são coisas que não dão certo. Ou se você chega agora no mercado e, pô, vou jogar o preço lá embaixo, vou conquistar o cliente. Na hora que eu tiver minha clientela, eu subo aos poucos. Eu tiver outro que isso não vai dar certo. Você jogou o preço lá embaixo. Você pegou seus clientes. Na hora que você subir, seu cliente chegar lá e vai falar assim, nossa, subiu. Vou pro outro. Ele volta pro antigo cara onde ele comprava. Entendeu? Então, isso não dá certo. Vou contar mais um exemplo aqui, rapidão, pra vocês verem que isso é tudo. Tem uma escola de formação de vigilantes em Campinas. Formava um profissional aí pra trabalhar na área. Ela cobrava R$1.300. Beleza. Veio uma escola do interior, cara. Do interior pra Campinas lá também. Pra fazer essa formação, pra colocar concorrência. E colocou R$700. Meu, R$1.300 pra R$700 é R$500,00 pra diferença. Coloca aí 30 e poucos por cento. Quase 40 por cento, né? É muito preço. Então, tipo assim, um você tá vendo que tem qualidade. Outro você tá vendo que presta um serviço. Aí, moral da história. O cara, não sei se ele se endividou. Ele fez um empreendimento muito grande. Fiquei esse vídeo que ele infartou e faleceu. A escola quebrou. E um monte de professor da outra escola tinha vindo pra essa, pra trabalhar. O cara fez muito de promessa. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que saber chegar. Igual que eu falo aqui no meu caso. Meu diferencial é meu atendimento. Tá? Troca o bebê com o cliente. Passe um conhecimento. Tipo, meu, tem cliente que gosta de sentar aqui comigo só pra conversar, cara. Só pra conversar. Vem aqui, fala, conversa, conversa, conversa. Acaba comprando um cheirinho. Tipo assim, cliente que vem direto. Porque o cara gosta de ficar trocando uma ideia. Então, esse é um diferencial. É igual eu falo pra vocês. Você tem que ter um precinho um pouquinho melhor. Quando você tá abrindo esse negócio. Mas quando... Sem escaçar meus vídeos aí. Sei que não curte. Se quiser falar. É um, dois reais, cara. Não é... É baixar o preço lá embaixo. Uma que é o seguinte. Você tá chegando no mercado. Eu, no caso igual eu, você, é um pincher. O cara que tá 10, 15, 20, 30 anos. O cara é um pitbull. Você vai começar uma briga com um cara desse? Entendeu? Tipo assim, ó. Igual aqui. Eu citei da embreagem por causa de um exemplo aí. Vem um rapaz que comprou a embreagem comigo. A do concorrente ali tava 580. Eu pra fazer a venda aqui, eu fiz 550. Sabe por quê? Pô, 30 reais abaixo. Não deu 5%? Mas por que eu fiz? O cara já tá lá muito tempo no mercado. O cara é cheio de funcionário. O cara tem a clientela dele. Aí eu chego e faço um pouquinho, ligeiramente, mais barato. Pra quem não é cliente meu. Tá vindo conhecer agora. Essa embreagem que eu fiz aqui, 150. Ela saiu pra mim 380 e pouco. Vamos colocar 390 a conta. Dá pra fazer até um preço um pouco melhor. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho meus compromissos. Entendeu? Então você tem que aprender quando você tá chegando no mercado. Seja isso pra tudo o que você vai fazer. Pra você não pegar aquela fama de barateiro. Aí na hora que você chega, você não consegue pagar suas contas. Na hora que você vai repor mercadoria. Vai pagar seu aluguel. Fazer sua despesa pra sua casa. Você não vai conseguir. Aí você fala, não. Opa, tem que agora subir o preço. Normalizar de acordo com o mercado. Aí o cara vai chegar e falar, pô, você subiu. Eu vou no outro. Igual a troca de óleo. O que que eu falei pra você quando você vai fazer sua troca de óleo? Jogar seu preço lá embaixo? Eu falei, não. Normalmente quem troca o óleo, ele troca uma vez por ano. E o cara é fiel onde ele troca. Então ele não vai vir trocar porque você montou uma troca aí. Eu falei, meu. Faça alguma coisa. Dá alguma coisa pro cliente. Tipo assim, faz um cartão. Cara, é Uber. Coloca aí. Cada 10 troca, ganha uma grátis. O cara vai trocar de profissão e não vai chegar essa troca grátis, mano. É muito difícil. A média do brasileiro é rodar 10 mil quilômetros a cada 2 anos. E o manual recomenda troca cada 10 anos. A outra dica que eu falei. Você vai pôr uma troca de óleo? Oferece uma palheta grátis. Trocando óleo aqui na XX, a palheta sai grátis. Uma palheta de 5, 6 reais. Entendeu? É isso, é o diferencial. Mas o preço tá ali. Entendeu? Ó, igual aqui, pessoal. O cara que donou a peça já tá há anos e anos, mais décadas no mercado, ele anda com bonza. Bonzinha inteirão, mas, pô, é um carrinho de 7, 8 conto, né? Você vê se não dá nada pro cara. E é o único carro dele. Ele não tem uma Ferrari guardada, não. Ele fala, ah, o cara é um coitado. Não. O cara é monstro. O cara que tem 20 funcionários. Cara, você que nunca empreendeu, você que não tem nem noção disso, você não sabe o que é ter 20 funcionários. Mas te garanto, cara, você tem que ser muito pica pra ter 20 funcionários. É um custo muito alto, cara. É um custo operacional gigante. Eu, tipo assim, o cara tem um monte de casa de aluguel. O cara tem um monte de terreno. O cara tem fábrica. Construiu fábrica, galpão, empresarial, alugou. Eu, tipo assim, vamos um pouco que ele descobre que eu cheguei aqui com um preço bem abaixo. Quero pegar o mercado. Eu falo, quer saber uma coisa? Eu vou quebrar esse cara. Porque ele vai conseguir um preço muito abaixo que eu. Porque, por exemplo, você tá aqui, calota. Ele tava vendendo calota ali por 30 reais. Aí eu fui lá, conversei com ele. Pô, velho, de onde você te pegou? E, pô, eu não consigo vender uma calota abaixo de 60 conto. Ele falou, pô, cara, ano passado, quando eu vi que começou a subir, eu comprei mais de 20 mil em calota. Eu tenho estoque. Tão entendendo? Um colega meu aqui que tem uma motopeça, eu não faço nem ideia. Acho que um filtro de uma Titan é coisa de 1,50. Ano passado ele fez uma compra. Eu acho que os caras fizeram bem mais barato o filtro pra ele. Ele comprou 30 mil em filtros. Mesmo que o filtro dobrou o preço, ele consegue segurar ainda por um bom tempo. E repassar o valor dessa mercadoria. Entendeu? Olha a diferença. Você, vamos ver se você montou sua motopeça usando esse exemplo. Você pagou 8, 7 conto num filtro. Pro cara, se é 1,50, ele fez um estoque de 30 mil reais no filtro. Velho, ele tem 20 mil filtro lá. Você tem, vamos colocar aí, 10 filtros pra uma Titan no estoque. O cara tem mais de 20 mil filtro só pra uma moto, só pra um modelo. Tão entendendo? Então, aí você chega e fala, eu vou pegar o mercado, eu vou fazer baratinho. Acontece que o cara tá muito tempo no mercado, o cara já fez a vida dele. O cara já não depende mais desse negócio. Ele tem muito dinheiro aplicado. Alguns são de cidade pequena, ele tem muita casa de aluguel. Que faz parte da tara do brasileiro ter casa. Brasileiro casa investimento. Então, faz parte pra ele. É algo totalmente falido, sei lá, esse pensamento. Mas, vamos falar disso em outro vídeo. Então, tipo assim, o cara tá com a vida feita. Você tá chegando, você tá começando, você tá batalhando. Igual pra mim, cara, todo dia é uma vitória. Nós somos pequenos, todo dia é uma vitória, cara. Então, é isso aí, pessoal. Vamos falar essa parte aqui. Tem que falar se eu parece ser condicionado aqui que o escrito mandou pra mim. Mas, vamos lá, pra finalizar. Tá chegando no mercado? Igual eu já falei, é 1,2 reais a menos. Tá? Alguma coisinha assim, valor agregado já bem mais alto. 500, 600 pau. É 10% no máximo, menos. Chega coerente, mano. Chega de boa. Não chega pensando que você vai dominar, Porque você chega e investe os 50 mil E quer tacar preço, tacar preço. Se o concorrente for o cara mesmo decidido, ele te quebra, tá? Porque o meu é que eu garanto que ele tem mais de 2 milhões em estoque. Eu tenho 50 mil. Então, como que eu falo, nossa, vou bater de preço com esse cara? Não. Tem muita gente aqui que chega aqui no meu auto-peço e fala assim, Ah, o mecânico ele me indicou, falou que você tem o melhor preço da cidade. O que eu falo? Não, algumas coisas. Não é tudo. Algumas coisas eu consigo ter o melhor preço, outras não. O que o senhor precisa? Aí você só fala, não, meu... Tio, ó, o melhor preço é o meu. Eu regaço. Eu bato de frente. Aí chega lá na outra auto-peça, fala pra um funcionário, O funcionário fala pro gerente, o gerente fala lá pro dono. Ah, é? Então vamos ver quem tem o melhor preço. Então chega na boa. E agora rapidão, falando sobre peças recondicionadas. O inscrito aqui mandou o WhatsApp pra mim, tava trocando ideia com ele. Ele compra os amortecedores, tudo porcaria. Então vamos lá, já falei nisso no vídeo. Mas vamos dar um feedback aí. Meu, você tem que saber comprar. Pra vocês verem aqui, eu só trabalho com de novo. Mas eu tenho fábrica... Fábrica não, o pessoal que recondiciona o amortecedor num quintal, na casa dele. Os caras dizem fábrica, né? Aqui na cidade próxima aqui de mim. Os caras me cobram 30 reais no amortecedor. 30 pontos recondicionados. Tipo, o amortecedor num astro, 30 pontos. Lá de novo, o amortecedor num astro, ele vai ser 60 o dobro. Tipo assim, cara, mas... Pô, não... Não é um negócio bom. Tinha um rapaz aqui, aqui da cidade mesmo. Cidade Zé Pequeno. Ele tinha uma fabriquinha de amortecedores recondicionados. Ele comprou o terreninho e colocou. Eu fui lá já ver. O cara tá com óleo, mano. O amortecedor estourou, vazou o óleo. Ele vai pôr um óleo grosso ali e fecha o lá. Ele não trocou peça nenhuma que estourou. Ele encheu de óleo. Ele colocou o máximo de óleo que ele consegue pra absorver o impacto. Então, tipo assim, se você coloca um produto desse no seu negócio, você vai quebrar, mano. Porque, tipo assim, ó. Vou falar pra vocês. Tem um mecânico que dá um pós-venda e tem uns que não. 90% dá um pós-venda pra conseguir manter seu cliente, né? Então, tipo assim. O cara chegou lá com o amortecedor recondicionado. Pagou com você e um colocar R$80. Você pagou R$30, R$40, tá vendendo por R$80. Aí chega lá no mecânico, mão de obra. O mecânico é R$150 a pau pra trocar o amortecedor. Mais barato que do carro. Beleza. Ele vai lá, troca, colocou o amortecedor. O cara lá, assim, é o amortecedor batendo. Não é o problema. Ele vai voltar, o mecânico vai falar, ó. É o seguinte, você comprou aquela porcaria com aquele cara, aquele mão de lixo que você quis. A minha mão de obra, eu vou ter que cobrar de novo. Porque eu falei pra você não pôr uma coisa recondicionada. Isso acontece muito, entendeu? Então, por isso que eu só trabalho com uma marca. Já fizeram aqui propostas pra mim divulgar amortecedor, caixa de direção recondicionado. Me prometeram um agrado. E, meu, eu recusei. Porque, cara, isso aí é algo, meu, é algo foda. Tipo, o mecânico vai te queimar com razão. Porque ele não pode perder a mão de obra dele. Entendeu? Então, e tem outro mecânico que tá nem aí, né? Deu problema. Ele vai falar, ah, não vou trocar porra nenhuma. E se vira pra lá. Vai lá com você calte, esse debate lá. Eu vou tirar o meu da reta. Quero que você se lasque. Tem esse tipo de cara também, pessoal. Então, assim, e sobre lubrificante recondicionado, reciclado. Pessoal, vendedor nenhum fala que o lubrificante é reciclado, tá? Já tendo, só tenho três marcos de lubrificante reciclado aqui. E dois deles furaram de pé junto, que não era. Aí eu falei, pô, pelo amor de Deus, cara. Eu conheço o negócio aí. Eu falei, ah, mas aqui é... Aí fala aquela história, né? É reciclado, mas faz um reciclamento duplo, não sei o quê. O produto é bom, não sei o que tem. E um outro chegou aqui e falou assim já. Ó, cara, o produto é um lixo. Aquele óleo reciclado. Aquele monte de merda. Foi quando eu abri. Não vale nada, só que é o que a cidade pede. Os mecânicos pedem isso, vai ter que ter isso. Aí vamos lá. Eu sei que... Eu sei que você abaurou uma areia. Tem uns caras que reciclam óleo, refinam. Sei lá como você quer trocar o nome. E você vai lá, você compra, não sei lá. Tipo, eu não faço ideia. Mas você investe 20 mil frascos caros. Os caras montam seu logo. Então, eu penso aqui, ó. Lobo lubrificantes. Ele coloca a sua marca. Você faz um contratinho com o cara. Pegar não sei quantos lubrificantes. E ele faz só a marca. E ele fizeram essa proposta. Bateria. Hoje você pode ver que tem bateria que chama... Chefala, Flex, não sei o que. Blá, 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 blá. Não é um monte de fábrica. É uma fábrica reciclada aí. O cara montou. Aí você chega junto. Ele vende a marca. Não chega, por exemplo, em uma loja de bateria. Pô, você não quer ter só a marca? Você tem uma loja de bateria chamada Família. Vai lá o representante. Compre aí 20 mil bateria com a gente. Que a gente vai estampar a sua marca. Bateria, sua família. É assim que funciona o mercado. Pessoal, tamo junto. Desculpa aí se... Foi meio duro, mas... Os inscritos que montou a auto-peça. Eu troco ideia com os caras quase todos aqui no WhatsApp. Então eu chego junto com os caras. Eu troco uma ideia. Eu vejo como tá o negócio. Como tá o mercado. Agora, pra você que tá enchendo meu saco, cara. Eu não vou responder ninguém, ninguém. Ninguém. WhatsApp, ligação. Eu vejo um número que deu de frente, eu já bloqueio. Pra me dar um pouco de paz. Tamo junto. Até o próximo.